Uma vez que eu fui debater sobre Bitcoin, ficou bravo e tal. É porque quando envolve assuntos que envolvem a soberania dos indivíduos, é uma coisa que... É questão moral também, né? É, então, é uma coisa que me toca mesmo. É uma coisa que me toca porque... Eu tava... Quando eu fui no médico, no ortopedista, o cara chegou pra mim e falou assim, rapaz, tô um fudido, velho. Comprei 4 Bitcoin, mas eu não vou chegar nem 10, eu nunca vou ter muito Bitcoin. Aí você falou dos sintéticos agora, eu digo, doutor, você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro. Porque o Bitcoin resolve o problema do gold standard. Porque há mil anos todo mundo que tinha, que adotava o gold standard, emitia mais papel do que ouro. Porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito. O Bitcoin, você tem como depositar na mão do cara e saber quais condições de saque, quanto ele sacou e quanto tem ali. O Bitcoin é um colateral supremo. No futuro, provavelmente nosso tempo de vida, vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico. E nesse momento, o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro. E o nunca vai existir menos, nunca vai existir menos de 23 quilos de ouro por causa da Bitcoin. Se eu só tenho 4 Bitcoin, eu digo, bicho, você está dizendo para mim que você só tem 100 quilos de ouro. Quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 quilos de ouro? Porra, é essa, não é isso ou não? Você está louco? Você tem Bitcoin para caralho, não é isso ou não? Seus netos, se o Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir, vão ser a nova nobreza da humanidade, não é isso? Acho que esses pontos são fundamentais, né? Porque mostra como o Bitcoin é o mundo da transparência. Ele até aprimora o que o ouro tentou na história fazer. E a convexidade, né? Tipo, você pode chegar e colocar uma riqueza no negócio, o que se der certo, daqui a 20 ou 30 anos... É, já tem dado, né? E aí, por exemplo, é muito comum, né? Antigamente, a falsificação das moedas, não só pelo próprio governo da época, como as próprias pessoas ficarem raspando... E até a moeda da época. É, é, é as moedas e essa questão da transparência. Ah, será que tem quanto lá? Barra de ouro no Fortinox lá? Tem ou não tem lá nos Estados Unidos, etc? Então, acho que, assim, ele aprimorou, né? Várias questões que o ouro apresentou de problemas. E acho que a transparência... Por isso que quando falam assim, ai, mas é uma moeda que vai ser utilizada por criminosos. Aí você olha lá os dados... Uma faca. 0,3% das transações teve atos livres, porque os caras eram ignorantes. Se eles tivessem lido o seu livro, eles iam saber que... É o mundo da transparência e que não é o melhor lugar para fazer esse tipo de coisa. Luan, quem confiou no governo se fudeu ou se armou historicamente? Sim, sempre se ferrou, né? Só sobreviveu quem fugiu do governo, não é isso? Exato. É melhor, Laura, ter uma bolete de Bitcoin. Não tem Bitcoin na cadeira? Não, tem sim, tem sim. Acho assim que todo mundo deveria ter uma meta, que não é tão simples, não é? Qual que é o ponto? Acho assim que a pessoa tem que pensar, eu tenho que ir juntando frações até chegar pelo menos a um Bitcoin. Se eu tiver um Bitcoin, eu vou estar num grupo especial no futuro do que vem por aí no mundo. Um grupo seleto. Um grupo de magnatas. É equivalente até 23 quilos de ouro. É equivalente até 23. Nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin, porque a inflação do ouro já é maior do que do Bitcoin. Boa. Então, acho que um Bitcoin deveria ser uma meta da pessoa ir... Vai juntando, né? E nunca mais... Se a pessoa chegar a ter... Independência financeira, antigamente, que existia juros positivos, era você ter, em valores líquidos, 300 vezes o seu consumo mensal. Só que hoje em dia, você não consegue fazer yield. Então, não importa o quanto dinheiro você tenha, que você nunca consegue fazer. Se a porra é negativa, sua riqueza vai diminuindo. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que no futuro, a independência financeira vai ter 300 vezes o seu consumo líquido em Bitcoin. Em vez de investir em Bitcoin, você vai alavancar em Bitcoin. Você vai dever em moedas inferiores, em real, em peso argentino, nessas porcarias, e manter sua riqueza é uma coisa que retém mais valor. Sempre jogando. E você vai alavancar. É aquela história do Forever, Laura Forever. Você conhece esse meme do Michael Saylor? Não, fala aí. Laura, sua menina, porra. Sim, sim, tem ela. Perguntam a Laura Sheen, não é isso? A jornalista econômica, fala assim, vem cá, bicho. É pra vender quando essa porra? Quando é seu target, não é isso? Quando é que é o... Eu tô aqui pra botar essa porra na mesa. Aí o cara fala assim, Laura, nos últimos 200 anos, qual era o momento de vender imóveis Prime em Manhattan? Nossa, não teve essa janela, né? Estamos esperando. Forever, Laura, forever, não é isso? E pior que a verdade, né? De jeito nenhum. E ó, só pra gente vir aqui, ó, muita gente mandou o superchat aqui, Felipe mandou, falou, sou muito grato ao 38ão, o cara me evangelizou, me tirou da depressão, e eu achar que seria... E eu achar que... da depressão, por eu achar que seria eternamente escravo do Legacy. Obrigado, Renato, máximo respeito, que Deus continue te abençoando. O Álvaro também mandou, minha honra, magnata, muito fã dos dois, Renatão e Richard, e a prova de que ainda existe investimento, porém restrito aos gênios. Ele não fica se gabando, mas temos retornos acima do M2. E também... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mas tem risco, não é isso? Não, não, não. Não é nem a questão do risco, né? Você tem que montar uma exposição convexa e que você precisa de um repertório de conhecimento que nem todo mundo vai ter e nem todo mundo vai ter. É o que a gente está tentando fazer, né? Tentando levar a mensagem. A levar essa mensagem e, de certa forma, né, ser mais acessível para as pessoas. Mas é raríssimo. Às vezes, a pessoa comemorando porque empatou com a inflação oficial e mal sabe ela que ela foi... Obliterada, 9%, 10%. Destruída em termos de poder de compra, né? Então, são coisas assim que são bem... Por isso que toda vez que... Até o pessoal fala assim, uma vez que eu fui debater sobre o Bitcoin e ficou bravo e tal. É porque quando envolve assuntos que envolvem a soberania dos indivíduos é uma coisa que... É uma questão moral também, né? É, então. É uma coisa que me toca mesmo. É uma coisa que me toca porque a partir do momento que você tem um avanço contra isso, até você conseguir, se é que você consegue reverter, a história mostra que são processos extremamente dolorosos, sabe? Então, a gente tem que ser muito... Patrulhar mesmo assim no sentido de ser muito vigilante, né? E nesse momento da economia, a gente está sofrendo... Eu posso dizer ataques, né? Porque a sua... A sua privacidade, ela está sendo invadida cada vez mais. E são cíclicos. O professor Richard estava falando que uma das motivações do Bitcoin, inclusive tem lá no Bloco Gênese, foram os bailouts, né? O governo salvando bancos com dinheiro público que em 2008 foi o final. Não tem mais investimento. Depois de 2008, o processo do juros negativo, ele é um processo mundial. Agora, o subtítulo do mesmo jornal que está registrado no Bloco Gênese é Israel deixa de ocupar militarmente Gaza pela segunda vez. Isso vai ter pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. E o governo vai continuar queimando dinheiro. Os conflitos vão continuar existindo enquanto tiver moeda fiduciária, né? Enquanto o mundo é mundo, tem ciclos. O que eu estou aqui para dizer é exatamente isso. A República de Weimar, tudo o que aconteceu aquilo ali, acontece de tempos em tempos. O que você pode escolher não é se vai ter a República de Weimar ou se não vai. A tendência no Brasil é de tempos em tempos. ter hiperinflação, ter controle de capitais, a tendência é ter tudo isso várias vezes. O que você pode escolher é se sua família vai ser vítima disso ou não, né? Exato. A salvação é individual, a mensagem é essa. Bicho, a gente está aqui dizendo o que aconteceu no passado, a história não se repete mais rima, a tendência é a sessão da... Assista a Lazélia, assista a Nixon, o tabelamento de preço pode acontecer no Brasil, o controle de capital deve acontecer, a hiperinflação a porra toda. Você não vai escolher, você não vai mudar a história do Brasil. É muito difícil que uma pessoa só mude. E agora a história de sua família é a sua, você pode, não é isso? Perfeito. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que... Exatamente isso. Acho que esse é... Acho que os conteúdos que eu até tento propagar justamente é nessa direção de que o evento você não controla, que é o tal do X que o Taleb fala. Mas o F de X, a exposição ao evento, é o que você tem um controle. E é isso que você tem que manejar. Agora ficar falando, ah, não, eu quero mudar o X, tipo, o evento. Vamos salvar o Brasil? É, não vai acontecer. Ah, não, isso é besteira. Por exemplo, o risco de conversibilidade que eu falo, de moedas emergentes, que as pessoas falam, ah, mas é um risco tão pequeno. Mas justamente são esses os mais perigosos. Porque a hora que sua família, se ela for pra ruína, é um game over, não tem volta. Isso tem impacto em outras gerações, sabe? E se não tiver a geração. A ruína pode ser física também, né? Exatamente. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.